Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 82, que tem como título Quem serve, prossegue. No subtítulo uma frase do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, em que Jesus nos diz O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Interessante esse capítulo do Evangelho de Marcos, meus irmãos. Todo o capítulo 10, ele é lindíssimo. Mas nós vamos buscar e compreender o que Jesus quer nos dizer quando ele traz a expressão O Filho do Homem, que tem em várias passagens da Bíblia, em várias passagens de muitos Evangelhos. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que naquela época, essa expressão O Filho do Homem, era muito comum no povo hebreu. Porque ela denotava, ela expressava a definição também de uma língua em que eles falavam sobre o pronome, definiam um pronome pessoal. O pronome pessoal, eu ou ele. Um exemplo bem simples, eles diziam que Eu vou viajar, o Filho do Homem vai viajar. Ele vai viajar, o Filho do Homem vai viajar. E de certa forma, Jesus tomou, em algumas passagens, essa expressão O Filho do Homem, porque conhecedor profundo dos hebreus e das leis judaicas, Jesus sabia que o povo hebreu tinha como uma profecia que o Pai iria enviar um Messias que traria a pacificação, que traria o amor, que iria governar a terra, que iria trazer a mensagem que Deus gostaria de trazer a toda a humanidade. Os hebreus usavam, através dessa expressão, o Filho do Homem, também porque Homem, em hebraico, significa Adam, Adama, descendente de Adão, descendente da raça adâmica. Então, eles usavam muito essa expressão para designar o descendente da raça adâmica, que seria o Messias, prometido como uma expressão. Jesus, sabendo disso, usou em algumas passagens. E usou para demonstrar ao povo hebraico, para demonstrar a todos aqueles que estavam naquela época, que ele seria o Messias. Que ele era o Filho do Pai enviado para justamente nos trazer a mensagem do amor. Então, agora nós vamos ver o comentário de Emmanuel sobre esse versículo. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Os olhos atilados, os olhos que observam, os olhos atentos. A cova serve a semente, a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morreram na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se, de semelhante luta, que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se. A segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da boa nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos. E desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve prossegue. Olha o que Emmanuel nos traz. Quem serve prossegue. Quem serve evolui. Quem serve compreende o objetivo da nossa caminhada. O objetivo de estarmos aqui reencarnados mais uma vez nesse educandário, nessa escola. Emmanuel nos diz a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Porque se eu sou servido sempre nos meus dias, eu não exercito o hábito de servir, de auxiliar, de me tornar útil nessa caminhada. Eu não busco, meus irmãos, se eu não tenho o hábito de servir, eu não busco através da informação, através da inteligência, através da doutrina espírita, que nos esclarece o quão útil tudo o que existe no nosso planeta, tudo o que existe no nosso plano tem uma utilidade. Tudo o que está aqui nesse planeta tem um fim útil. Então todos nós temos a oportunidade de servir, mesmo nos desafios, mesmo nos contratempos. O aprendizado se faz onde nós estivermos, dentro dos nossos lares, nas nossas atividades, nas nossas tarefas, remuneradas ou não. Todas irão nos trazer muitos aprendizados. Então Emmanuel nos diz, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si na solução de todos os problemas. Por quê? Porque ele exercita a capacidade de servir, ele exercita a inteligência que o Pai nos deu, ele compreende o quanto nós precisamos olhar para a frente e não nos tornarmos frágeis. se Jesus, na sua humildade, meus irmãos, nos serviu e nos serve com tanto amor. Se ele nos disse o Filho do Homem não veio para ser servido e sim para servir. O quanto nós precisamos compreender essa mensagem, o quanto nós precisamos buscar na doutrina espírita, esse aprendizado grandioso para compreendermos que nós estamos no caminho certo, que o nosso objetivo é o nosso Mestre Jesus, que os bons Espíritos possam nos auxiliar nessa caminhada, meus amados. Muito obrigado por mais esse capítulo. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Legenda Adriana Zanotto